Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Comigo hoje, Cláudia Elisa, conselheira, mentora, palestrante. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você e recebê-la aqui. Muito obrigada, Lene. O prazer é meu. Cláudia, ESG é um tema amplo, muito importante de ser discutido sempre nas suas diversas esferas, impactos, reflexos. O que você conta para a gente de forma inicial sobre essa análise da pauta? O que é que a gente pode falar de mais importante que acontece hoje em termos de sustentabilidade? Acho que o mais importante a destacar é o fato de que essa pauta ESG Sustentabilidade nas empresas ganhou muita força nos últimos três anos, principalmente, pós-pandemia, o que veio deixar claro a importância disso para preservar a longevidade dos negócios, a agregação de valor aos negócios, às empresas, para que a gente tenha um foco não só no resultado de curto prazo, mas também no resultado de médio e longo prazo. Além do que eu acho que foi essa clareza, essa certeza, até essa cobrança, eu diria, por conta desse tema ter ganhado tanta relevância na mídia, no jornal, nas discussões, nos conselhos de administração. Além dessa relevância, eu acho que, assim, é uma pauta ampla e, portanto, demanda um letramento, né? Uma busca de educação por parte de todos. E o fato de aparecer muito já é, para mim, um super ganho, porque quanto mais a gente escuta falar de algo que a gente não conhece, normalmente as pessoas vão atrás, estudam, aprendem, e quanto mais a gente lê sobre algo, aprende sobre algo, mais perguntas a gente tem, e as perguntas é o que move o mundo, né? Então, eu acho que, para um tema tão importante para preservar a humanidade, o planeta, os negócios, eu acho que ter pessoas cada vez mais preparadas é muito importante. E, talvez, o último ponto que eu diria é o fato de que essa pauta, ela é importante, porque ela é uma jornada. Ela é uma jornada por conta do aprendizado, da maturidade dos executivos, dos conselheiros, da sociedade, né? E ela é uma jornada porque também vão mudando valores, né? A sociedade se atualiza. Muitas vezes, hoje, o que era, talvez, permitido, aceito, né? No passado, não é mais aceito hoje em dia. Então, eu acho que é um tema que nunca vai surgir, mas não tem uma linha de chegada, não tem um fiz tudo, tô pronto. Ela é, realmente, uma jornada. É um tema baseado numa jornada. Sim, que precisa ser retroalimentada do ponto de vista positivo, principalmente, né? Agora, quando a gente fala do aspecto geracional no mercado de trabalho e, obviamente, nos reflexos que tem também para essas preocupações, essas diretrizes e métricas. Gerações diferentes conversando entre si e se preocupando, e, pelo menos, buscando o mesmo fim. Qual a sua análise a respeito? O que é que você interpreta do ponto de vista geracional? Algumas empresas, Lene, elas já se anteciparam bastante ao que é essa mudança que a gente tem no próprio mercado de trabalho, né? Hoje, o Brasil, se a gente for olhar em termos da nossa população, a gente tem aproximadamente 70 milhões de pessoas do que a gente chama geração Y, que são aqueles nascidos aí a partir de 1981 até o início, né? Metade, 1995. E geração Z, que é a turma que nasceu aí em 1996 até 2012, né? Hoje, a gente está falando que essa população representa 46% da população ativa no Brasil, da população que trabalha. Em alguns anos, vai representar 70%. E essa geração, tanto a Y quanto a Z, são gerações que se preocupam muito com o consumo sustentável. Talvez, no passado, a gente até visse que assim, todo mundo fala que quer consumir produtos socialmente responsáveis na sua produção, mas ninguém queria pagar mais por isso. Pesquisas recentes demonstram que a gente está tendo as pessoas querendo pagar, topam pagar mais, porque elas querem ver que as empresas, elas cumprem com esse compromisso com a sociedade, com o planeta e por aí vai. Então, se a gente tem o mercado, não só de colaboradores, né? Pessoas que vão trabalhar na empresa, né? Se preocupando com isso, serão as pessoas com renda e, portanto, quem vai consumir. Então, tanto a busca dos colaboradores, quanto o cuidado com os consumidores, precisa considerar que demandas da forma como a empresa vai fazer suas práticas, trabalhar, produzir seus produtos e serviços, né? Manter relações com diversos, né? Stakeholders, que a gente fala em inglês, em português seriam diferentes partes na sociedade, né? Essas gerações vão observar isso, né? E o que a gente precisa é ter certeza que a empresa está cuidando disso, até para ter uma licença social de operar mesmo, cuidar de, se não for para alavancar a sua reputação, que seja para não perder a sua reputação. Então, eu acho que esse aspecto geracional, ele traz, assim, desafios muito relevantes na pauta estratégica das empresas, dos negócios. Seja com um olhar para as pessoas internas, como eu vou cuidar dos meus talentos e eles têm que acreditar na forma como eu trabalho, eu, empresa, né? Seja na forma como essas pessoas vão estar no mercado e é um consumidor com o qual a empresa terá que falar e demonstrar que está fazendo o que fala, né? Não, com certeza. E sendo coerente nas suas práticas. Não só falando, ah, eu sou uma empresa sustentável, mas na vida real ser o que a gente chama greenwashing, né? Uma coisa marqueteira, mas que não é verdade, né? Que não tem nenhum efeito prático. É um ponto, realmente, de um desafio, uma atenção e um cuidado para salvaguardar os resultados de hoje e do futuro. Claro, porque você fala de reputação e a gente liga também para a figura da governança, né? Como se comporta e como é importante ser tida como exemplo mesmo e como isso pode beneficiar ou não a empresa até no próprio mercado como um todo. E essa governança, que também tem os jovens como futuros líderes. Então, o que os jovens de hoje pensam a respeito do futuro também em termos de governança? Exatamente. Na verdade, sustentabilidade, né? Que já teve vários nomes ao longo aí das últimas décadas. Já se chamou responsabilidade social, corporativa. Já teve esse nome, sustentabilidade. Mais recentemente, a gente tem usado esses termos, né? As três letrinhas, ESG. É o E, que é o Environment, o Meio Ambiente, que a empresa tem que olhar, entender, cuidar. O Social, que é o S, né? E o G é a governança, né? Que, na minha opinião, é onde começa todo o cuidado com a sustentabilidade. É exatamente com esse cuidado com a governança. Cláudia, quando a gente olha para o social, então, principais desafios para a implementação de medidas que possam beneficiar a sociedade no entorno, até as próprias pessoas que trabalham dentro da empresa, que estão ali, né, fazendo parte do time de colaboradores, qual a sua opinião a respeito disso, para os principais desafios também que as empresas têm nesse sentido social? A verdade, Helena, é que tem desafio para tudo que é lado para as empresas, tanto no E, quanto no S, quanto no G. Numa visão mais ampla, eu acho que, assim, o maior desafio das empresas é essa agenda ESG, as práticas ESG, elas estarem incorporadas na maneira como a empresa faz o seu dia a dia. Não é uma área externa, não é uma política, não é nem uma pauta, é como se fosse a forma como a gente faz. Eu acho que esse é um grande desafio para o todo. Especificamente no S, eu vejo que, assim, um grande desafio das empresas é uma decisão de como ela vai designar recursos, priorizar ações, manter estruturas que acompanhem não só o que a empresa faz para os seus colaboradores, que está dentro do S, a questão de diversidade, a questão de desenvolvimento de gente, né, como também o S tem a ver com as comunidades onde uma empresa opera, né, que tipo de projeto eu posso fazer que gere um impacto na minha comunidade, na sociedade, por aí vai. Então, assim, a empresa, ela tem que se estruturar para isso. E eu vejo que muito do que ocorre ainda nas salas de conselho, nos times de alta liderança, é uma discussão, às vezes, até onde é um papel da empresa estar fazendo esses projetos e, a partir de onde entra o papel do Estado de estar cumprindo com as suas obrigações, uma vez que os cidadãos, as empresas, pagam impostos, né? Então, eu acho que, assim, e aí, nesse sentido, é que fica, então, mais claro, a partir das escolhas, né, das empresas, o quanto uma empresa toma a decisão de que vai fazer algo por uma convicção, por uma conveniência ou por um compliance, ou seja, a empresa vai tomar iniciativas que sejam com ações afirmativas porque ela acredita que o papel da empresa vai muito além de gerar o lucro, né? Isso é uma empresa que trabalha por convicção. O quanto uma empresa vai estabelecer projetos, cuidar, né, de gente dentro, gente fora, né? Porque ela acredita que, se não fizer, vai ganhar, vai perder reputação, ou se ela não fizer, o concorrente está fazendo, então, ela precisa fazer por uma questão de conveniência, né? Ou, quanto a empresa vê assim, olha, por qualquer motivo que seja, eu vou cumprir a lei, porque isso é o que estão me demandando, é o fazer por compliance, né? Por comprometimento em cumprimento da lei. E essa questão de o que é uma crença mesmo da empresa, do fundador, do dono, do acionista, é muitas dos acionistas, né? É o que vai fazer com que tenha uma linha mestra que direciona se a empresa tem ações no S, no E e no G também, por convicção, por conveniência ou por compliance. Então, a coisa não é simples, né? A gente pensa num propósito, seria muito bonito ver todo mundo fazendo, cuidando da pauta de sustentabilidade por convicção, mas eu tenho consciência que cada setor tem uma motivação maior, por exemplo, alguns setores são disruptados em função do que a gente tem de avanço. Se eles não correrem, eles sabem que precisam avançar rapidamente. Outras empresas, às vezes, não estão numa situação financeira cômoda, né? Então, talvez ela vá só cumprir o que diz essa lei. Outras empresas estão no momento de querer expandir. E, às vezes, não tem um consenso entre o grau de... a velocidade com que a empresa vai avançar nessa pauta. Tem sempre uma sala de conselho, eu costumo dizer assim, seria ótimo se todo mundo tivesse sempre uma opinião convergente, mas nem sempre isso ocorre, né? Ao mesmo tempo, eu também me preocupo quando existe alguma pauta que sempre é unanimidade, porque é sinal de que talvez a gente não esteja fazendo todas as boas perguntas como manda o G da governança, né? Pois é. Mas, assim, o que eu vejo é que a gente precisaria, né? Ter certeza que tudo está sendo discutido para entender que momento a empresa está e talvez discutir, olha, hoje a gente talvez não consiga fazer tudo que deveríamos para ser alguém que atue com convicção. mas talvez esse ano a gente faça ABC, no ano que vem a gente faz D, depois no outro ano a gente faz E, E, F, G. E vai seguindo o alfabeto. Vem o ABCD, não é, C, G. Pois é. Não falta letra, né? Não falta letra, não falta ação. Cláudia, olha, você falou algo interessante sobre a questão da transição energética e tal, essa discussão também. Acho que isso cabe muito bem também para a gente seguir falando sobre sustentabilidade e outros pontos de desafios também dessa letrinha, mas agora um rápido intervalo. Vou convidar quem está nos acompanhando a continuar por aqui na volta, Cláudia Elisa, conselheira, mentora, palestrante, minha convidada de hoje, segue falando tudo isso e muito mais sobre ESG. É já, já. Estamos de volta, Cláudia Elisa, que segue por aqui. Cláudia, no bloco anterior, a gente falou de algumas questões ligadas ao social, à governança, também de sermoê de environmental ou também sustentabilidade ambiental. Qual a sua análise a respeito da importância também do que traz essa letrinha que não fica só por ela? É, Leninha, talvez essa questão ambiental seja hoje a que mais avançou em termos de pressão global da mídia. Todos os fóruns, da Voz, etc., que ocorrem, a gente vê que é uma pauta que é muito forte junto aos países, aos governos. Mas é uma pauta difícil de equalização, dado a verdade que cada país está num momento de industrialização e desenvolvimento diferente. E muitas vezes, para você avançar com questões climáticas, todas as estudos desses fóruns, tudo que é discutido, demonstra que o custo para avançar mais rapidamente nessas questões de cuidar do clima, elas acabam trazendo, talvez, penalizações para as sociedades mais pobres. Então, eu diria assim, em termos de governos conseguirem convergir para uma agenda que cuide realmente do planeta com um foco integral e não uma visão compartimentada desse meu país ou desse meu continente, eu diria que é assim, é um desafio grande. Mas vai ter que chegar, porque não tem planeta B, a gente só tem esse planeta. Então, os governos vão ter que encontrar caminhos para tentar equalizar essa questão dos mais ricos com os mais pobres. Dentro do mundo corporativo, eu diria que a gente tem as empresas, dependendo também do seu setor, tendo que se preocupar mais com isso em função de uma questão de operação, só no mercado nacional ou muitas vezes no mercado global. Por exemplo, quando a gente olha para o mundo, a Europa é um continente que elevou bastante a barra em termos de práticas que uma empresa que exporte produtos para a Europa deva cumprir em seu processo produtivo para poder ter os seus produtos sendo aceitos no comércio em países europeus. Então, empresas exportadoras que foram para o mercado internacional, elas, com certeza, elas estão discutindo essas questões climáticas, forma de produção, uso, emissão de CO2 no seu processo produtivo e de elaboração e entrega de serviços. Isso está sendo discutido de uma maneira muito profunda, estruturada, tendo que ser registrado, acompanhado com indicadores claros que sejam comunicados, auditados, para então poder ser mostrado e apresentado para um cliente no exterior. Claro. Então, assim, essa pauta ambiental, portanto, dado essa dinâmica dos governos, essa movimentação mesmo global, eu diria que é onde mais as empresas estão tendo que estar atentas. Eu vi também muitas empresas, assim, a gente teve lá em 2015 o surgimento das ODSs, da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde todo mundo queria dizer assim, vou virar carbono neutro, o Net Zero, em 2050. muitas empresas publicaram isso nos seus relatórios, principalmente as empresas de capital aberto, que normalmente publicam os seus relatórios de sustentabilidade, relatório anual, e se comprometeram publicamente com isso. Aí começa a pressão por parte do banco, dos bancos, por parte da sociedade geral, outros órgãos que acompanham as questões de sustentabilidade no mundo. tá bom, como é que você vai chegar nisso em 2050? E não tem um plano de ação escrito na empresa de como vai chegar. Então, não é que a empresa mentiu, mas é um pouco assim, talvez tenha tido um excesso de otimismo, sem ter feito conta se dá para ser Net Zero em 2050. E isso impôs, também em alguns países no mundo, uma questão muito presente, que é a litigância climática. Empresas tendo que se posicionar sobre o que falaram, sobre o que se comprometeram publicamente. Espera aí, mas era verdade mesmo? Se não é, conta para nós a verdade. E como você vai fazer para chegar lá? Por isso que eu acho que, assim, diferentemente do S, eu acho que, na questão ambiental, talvez por ter uma pauta de indicadores mais claramente mensuráveis, eu acho que acabou sendo, assim, um tema que as empresas estão tendo, que observar de uma maneira mais estruturada mesmo no seu dia a dia. Mas, verdade seja dita, também acho que, na questão ambiental, muitas vezes, a gente repete o que sai na mídia em geral sem buscar se informar em diferentes canais. Por exemplo, vejo muitos negócios falando assim, estamos mudando e eletrificando toda a nossa frota. ou eu na física, não, vou ter carro elétrico, porque é muito melhor. E a verdade é que isso não é uma verdade absoluta. Quando você fala na Europa, em que você tem alguns países que têm uma parte da sua geração de energia elétrica vindo de outras fontes que não são renováveis, talvez a visão de eletrificar seja interessante. No Brasil, a gente tem o programa do álcool, a gente tem o etanol, a gente tem 85% da matriz energética brasileira é de fontes limpas, renováveis, água, etanol. Então, assim, talvez para nós uma decisão como essa que alguém que diga, talvez assim, eu não vou eletrificar a minha frota. As pessoas digam, como assim? E por conta do que ouvem, elas julgam. Mas talvez essa pessoa que esteja dizendo isso é quem fez conta e que sabe que não é uma ação impactante para o meio ambiente como talvez outra que a empresa tenha que adotar. Sim. Então, assim, é muito interessante como essa questão do a gente ouvir, né, e repetir, sem investigar, sem ouvir pontos que sejam contraditórios, às vezes a gente perde a oportunidade de fazer uma análise mais ampla. E, minha opinião, no tema ESG, isso é muito importante a gente ter esse tipo de busca por opiniões divergentes, contraditórias, para que a gente não tenha o viés inconsciente que a gente chama que é o group thinking, né? Que é o pensamento coletivo. Todo mundo vai repetindo, mas no fundo não analisa outras coisas. Às vezes nem entende o que está fazendo, só está fazendo porque é o efeito manada, né? Tipo assim, além dessa questão ligada aos pontos que você trouxe até aqui do Ambiental, Cláudia, crédito de carbono, essa questão da certificadora mundial que a gente observa também que faz parte já de algumas empresas no sentido de estou dentro dos parâmetros, das regras, estou seguindo, né? A gente fala então de transição energética, combustíveis e também essa questão do crédito de carbono. Isso. Que impacta também o mercado de ações, de certa forma, né? Isso impacta o mercado de ações e eu diria que é assim, eu falei no bloco anterior sobre a visão das empresas fazendo algo por convicção, né? Mas não tem jeito, né? Dizem que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Sim. Então, se não há o coração, dizem que é o bolso. E a gente sabe que o que vai precisar ter sempre num negócio, numa empresa, nos acionistas, no conselho, nos executivos, é a observação mesmo do custo das coisas. Eu diria a você, Eleni, que se a gente tivesse uma estruturação pensando numa transição energética consciente com um pensamento assim, olha, vamos fazer isso acelerar? Vamos, então, colocar custo em você continuar sem se mexer. Ou seja, se você não for atrás de diminuir a sua emissão de CO2, vai ser mais caro do que você se mexer desde já. Com certeza, isso forçaria as empresas a se mexerem. Mas aí, precisa saber o seguinte, eu vou cobrar por esse crédito de carbono e o que será feito com esse dinheiro? Ele tem que ser usado em ações efetivas que ajudem a transformar o país, o planeta como um todo. Essas discussões, elas são difíceis, mas, a meu ver, elas são possíveis de serem estruturadas e já estão. Todos esses fóruns globais acontecendo, eu acho que eles estão trazendo uma clareza maior para o tema e um alinhamento maior, global, inclusive, da forma como isso será calculado, o crédito de carbono, contagem só uma vez, quem é o certificador, quem pode ser certificador, isso está em dupla contagem? Não, eu acho que isso são questões de controle muito importantes também para que essa visão da negociação de crédito de carbono seja implementada de uma maneira correta. claro, e é o correto mesmo que chama a atenção nesses termos de medidas, implementações, ações dessas empresas, porque muitas ficam ali, não só nos três C's que você trouxe para a gente, no bloco anterior, mas também em fazer, depois deixar de fazer de uma maneira muito irresponsável e isso que causa também todos os alardes e até perder a reputação que uma empresa pode levar anos para construir e só um segundo bastar para você destruir. Isso não tem a dúvida, é a vida. Sim. Em termos gerais, dicas que você possa compartilhar aqui com a gente, a gente está quase no final, mas antes, esse espaço fica aberto para suas dicas e mensagem final. Cláudia, por favor. O que eu vejo, Lene? Na abertura, eu falei aqui do nosso programa sobre a visão do ESG, se é algo que tem que ser não uma área ou uma pauta, mas tem que estar introjetado na forma como uma empresa atua, né? mas a verdade é que tem que começar por algum lugar. Eu tenho uma opinião pessoal que das três letrinhas, o G da governança, ele acaba sendo sempre o fundamental, porque tudo que a gente falou aqui, se você não tiver uma forma de gestão do negócio com uma agenda a ser coberta nas reuniões de resultado, nas reuniões mensais, nas reuniões de prestação de contas aos diferentes stakeholders, acionistas, fornecedores, clientes, se você não tiver isso tudo muito estruturado, talvez você não tivesse nem se preparando para abordar tudo que a gente falou aqui hoje nesse programa. Por isso que eu digo que no ESG tudo começa pelo G, né? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, eu diria uma dica assim, ó, se você não tem nada nesse tema, comece tendo uma clareza de averiguar mesmo onde eu estou parado hoje, o que que são temas que estão em cada letrinha, dessas temas onde eu estou bem ou mal. Outra dica, eu diria assim, muito difícil a gente abraçar de evoluir nas três letras ao mesmo tempo, né? Numa grande velocidade. Eu vejo que cada empresa, dependendo do seu setor, do seu grau de maturidade, da governança, dependendo do seu setor, da sua condição econômica, as empresas acabam fazendo escolhas. Por onde vou começar? Que projetos vou priorizar? e eu acho que isso é muito importante. Eu vejo assim, quem é levado a sério nesse mundo da sustentabilidade, no mundo corporativo, não é quem diz que já tem tudo, mas é alguém, é uma empresa que fala claramente, isso aqui eu já tenho e está muito bem cuidado, isso, isso, isso eu não tenho. E o meu plano é cuidar disso esse ano, daqui a dois anos eu vou ter isso alcançado, essas métricas cumpridas e numa visão de médio prazo, em cinco anos, terei completado toda uma série de práticas para me considerar uma empresa responsável em termos sociais, em termos ambientais e que está colaborando para a sociedade de uma maneira proativa, para a sociedade e para o planeta de uma maneira proativa. Cláudia Elisa, muito obrigada pelas suas contribuições aqui, foi um prazer falar contigo, conte sempre com a gente e até a próxima. Muito obrigada, querida. Até. E obrigada também a você que nos acompanha, lembro que o programa também fica sempre disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo. Empreender.